Oi gente, bom dia. Já tô eu aqui bem cedinho, né? Pra fugir do sol. Quando chegar mais tarde, 11 horas eu tenho que cair fora. Nesse vídeo, gente, eu quero mostrar pra vocês como que tá esse meu canteiro aqui. Eu já mostrei o canteiro dos cactos, né? Então eu vou mostrar esse outro canteiro aqui. Eu já perdi muitas plantinhas, né? Que estavam aqui. E essa aqui que eu tô mostrando é só pra começar o vídeo. Essa aqui é a pileia glauca. Olha como ela tá linda. Ela tá numa cuia 21. Ela encheu a cuia completamente e ela ficou totalmente pendente. É uma plantinha que fica linda pra usar como forração. E também fica pendente se a gente colocar assim numa cuia, né? Num vazinho alto. Olha só que coisa linda, gente. Então, ela tem essas duas formas de cultivo, né? Ela pode ficar penduradinha, né? Que ela vai ficar pendente. E ela pode também ser usada no canteiro ou em vasos como forração. Vamos lá, então. Eu sou a Denise Fonseca. Eu sou viciada em suculentas. E agora eu vou mostrar pra vocês as plantinhas do meu canteiro. Eu perdi muita gente. Desde que eu fiz o canteiro, acho que foi em novembro, né? Eu nunca mais mexi nele. Teve aquela chuvarada toda no final de ano, né? Muitas plantinhas melaram, né? As que eu tinha aqui. Olha, pra ser sincera com vocês, eu já nem me lembro que plantinha que eu tinha colocado aqui. Só se eu for ver o vídeo, né? Muitas morreram, sabe? Mas também muitas sobreviveram. Como essa daqui, a calanchói, né? A rosinha de sol verdinha. A calanchói... Essa daqui, ó, como é que chama, gente? É tormentosa. Então, muitas ficaram feias. Aqui no canteiro, não tem as plantinhas do meu desejo, que eu desejo colocar aqui. Mas, assim, eu tô colocando, né? Aos poucos... Até eu coloquei várias que eu já tinha aqui pra fazer experiência, né? De como que ia ser, né? Então, pra mim ver como que ia funcionar o canteiro, a drenagem dele e tudo. Olha, senécio. Esse senécio aqui, ele parece que cristatou. Olha só, gente. Eu amo essa plantinha. Principalmente pra colocar ela em canteiro. Eu acho que ela fica um arbusto, né? Elas crescem em forma de arbustozinho, arvoreta, né? E ficam lindas. Olha, o Francesco, né? Assim que fala. O Francesco Baldi ainda tá aqui, todo rosadinho, todo lindo. Ninguém mais sentou em cima dele. Não, tá, gente? Principalmente eu. Tinha mania de sentar aqui, né? Agora já tem um banquinho. Aqui tá a ocedor lineário variegata. Essa plantinha amou ficar aqui, né? Ela cresceu, ela esparramou, ela tá tomando conta de tudo. Qualquer dia, quando eu colocar mais plantinhas aqui, eu vou ter que fazer uma poda nela, né? A rosinha de sol variegata não se deu muito bem aqui. Ela melou vários pedacinhos dela. E aqui tá o senésio barbetônicos. Ele tá bonito, mas assim, ele ressecou muitas folhinhas, né? Tem que fazer a limpeza. Tem sempre que tá fazendo a limpeza, porque o sol castiga, né? Mas essas plantinhas aguentam ficar no sol protegidos, tá? Olha, tem sempre folhinha seca. Então, essas folhinhas eu procuro tá sempre tirando. E eu tive que escorar ele, porque desde a época da chuvarada, ele tombou e não levantou mais. Aqui, gente, olha que dó. O meu sedum lemão bal ficou dessa forma, tá? Eu tô bem mostrando pra vocês a real, tá? Eu não tô escondendo nada. Aqui tá a crássula huachai. Essa daqui, ela se deu super bem. Ela cresceu muito, gente, porque era uma muda bem menor quando eu coloquei aqui. Então, ela se desenvolveu super bem. E essa daqui me surpreendeu. Ouro está aqui... Malacofila, não é isso, gente? Me diz aí se eu estiver enganada. Ele lastrou. Era só o miolinho nessa partezinha aqui do meio. E ele já soltou vários rabichos. Ele aguentou a chuva. Ele se deu super bem. Ele gosta de sol. Uma plantinha de fácil cultivo que eu tô achando, tá? A calanchói laxiflora também. Eu vou dar uma poda nela, né? Porque as calanchóis, a gente tem que tá se empodando, não é verdade, pessoal? Pra elas não ficarem todas, assim, esparramadas. A que tá indo bem também é a Echeveria angel. Essa plantinha, ela é muito fácil de cultivo, mas ela tem muito ataque de coxonilhas. Aqui, ela ainda não teve coxonilhas ainda. E ela tá, conforme vocês podem observar, ela tá nascendo várias mudinhas, né? Porque ela dá essas mudinhas no tronquinho dela, né? Então, ela vai enchendo rapidamente. Tomara que ela continue assim. Olha pra isso, gente. Que dó. Vocês viram a minha Debe? Já era, né? Mas tem brotinho novo saindo por ali. E uma plantinha que eu já tinha comentado com vocês em outro vídeo, é a minha calanchói tirciflora. Gente, ela estiolou totalmente. Ela tá com muito pouco sol pra ela. Olha a mudinha como cresceu. Cresceu estiolada, né? Então, o que eu vou fazer agora, gente? Esse sol, esse sol de verão, debaixo do sombrete, tá sendo muito pouco pra ela. Eu acho que ela precisa de sol direto. Mas, assim, eu não vou mexer nela agora. Eu vou deixar ela crescer mais um pouco e depois eu faço uma outra poda, né? Uma outra decapitação nela, né? Aí eu vou plantar e vou colocar ela num vaso, pegando sol pleno, né? Sem proteção do sombrete, tá? Então, gente, olha, de novo aqui a peleia glauca, né? Porque eu quero mostrar pra vocês as duas formas de cultivo dela. No vazinho, pra ficar suspensa. E no canteiro, né? Com forração que tá aqui, gente. Olha só. Ela vai lastrando. Ela não atrapalha nenhuma outra plantinha. Ela simplesmente vai enfeitando o canteiro. Tá vendo? Ela vai correndo. Ela vai lastrando, né? A palavra certa é essa. Então, tá aí, ó. A peleia glauca aquamarine, o nome dela. Ela é verdinha e tem as folhinhas meias, assim, e é prateada, né? Ela é muito fofa. Outro cedum linear aqui, né? Que se deu super bem. Outro senesso vitalis, né? Que eu coloquei três aqui. Eu coloquei três senesso vitalis. Olha, não posso te mostrar pra vocês. Eu tô completamente apaixonada por essa cuia, gente. Essa cuia tá perfeita. Tá muito linda. E vamos continuar aqui, gente, com as plantinhas. Aqui eu tenho o Calanchói Milote. Que também... Olha que linda, gente. Ela também se deu super bem. Pegou a chuvarada toda. Não se abalou. Não melou. Né? Ficou linda. Não deu ferrugem. Não aconteceu nada. Tá toda linda. E essa plantinha aqui, gente, é a Roya Querrey. Eu consigo falar somente assim, tá? Não sei se tá certo. Eu tenho essa plantinha mais de dois anos e meio. Eu tinha ela num vaso lá em cima. E sempre me falaram que ela não podia pegar sol. Ela não gosta do sol. Tem que ficar na sombra. Só claridade. Que não sei o que. Não sei o que. Gente, ela nunca tinha colocado broto. Agora eu coloquei ela aqui. Tem mais ou menos um... Menos de dois meses. E olha pra isso, gente. Já nasceu um broto. Eu consegui fazer a Roya Querrey brotar, né? Coisa que muita gente... É de muito difícil. Poucas pessoas conseguem fazer com que ela brote. Então, gente, ela tá pegando sol com a proteção do sombrite de 80%. Mas olha, ela pega sol de 7 horas da manhã até o meio-dia, tá? Eu falei pra vocês no outro vídeo que era até as 11. Não, mas aqui o sol bate até meio-dia, meio-dia e 15, por aí, tá? Então, ela brotou. Consegui fazer ela brotar, sim. Aqui eu coloquei duas mudinhas do Pac-Fit, um doutor Cornelius. Essa plantinha é demais, gente. Eu gosto muito do formato da folhinha dela, que é bem gordinha. E ela é bem rosadinha. E ela tá resistindo. Até agora ela tá resistindo. Isso eu plantei depois, né? Não foi no ano passado. Isso aqui eu já plantei esse ano. Aqui eu coloquei a minha Crassula Arborenses. Gente, essa plantinha é um pouco lenta, tá? Ela tem um crescimento um pouco lento. Mas assim, o que eu posso falar pra vocês é que ela gosta de sol pleno. Ela tava num vasinho de barro, olha. Depois que eu fiz a decapitação, vocês estão vendo? Eu cortei aqui. Porque ela tava horrível lá em cima no meu terraço. Aí eu fiz a decapitação, trouxe ela cá pra baixo. E ela colocou essas ramificações aqui, ó. E a sol pleno, ela começou a crescer e ficar toda rosadinha. Então, é uma plantinha que gosta de sol pleno. Agora que eu coloquei ela aqui pro canteiro, né? Vamos ver como é que ela vai ficar daqui pra frente, né? Aqui eu tenho outro Cenésio Vitalis. Gosto muito, gente. Tá aí, ó. É o terceiro. São três Vitalis aqui, tá? E esse cantinho aqui eu fiz das Bromélias. Eu adoro as Bromélias. Eu gosto muito, tá? Essa aqui é a minha bola de fogo. Bromélia, né? Que chamam de bola de fogo porque ela fica bem vermelha quando ela pega bastante sol. E como eu tenho ela aqui, ó, na goiabeira, né? No tronco da goiabeira aqui. Eu coloquei e resolvi fazer bem aqui embaixo o cantinho das Bromélias. Então, eu coloquei essas pedras maiores, né? Eu achei, eu achei, bom, gente, eu sou suspeita pra falar, né? Eu achei que ficou bem legal esse cantinho. Essa outra aqui, essa é mini Bromélia. Ela já tinha dado três mudas que eu tirei e coloquei, assim, ao redor dela. Então, eu adorei esse cantinho. Agora, fala pra mim vocês, vocês gostaram? Quem gosta de Bromélia? Quem tem Bromélia em casa? Quem cultiva? Quem gostou do meu cantinho? E quem gostou do meu canteiro? Não são as plantinhas do meu sonho pra estar aqui no canteiro, tá? Eu vou estar mudando, né? Conforme as mudinhas forem aparecendo pra mim. E eu vou estar sempre mostrando pra vocês. Aqui eu tenho a minha calanchói luciais. Gente, eu não tive coragem, nem vou ter coragem pra tirar as mudinhas dela, tá? Porque ela ficou simplesmente linda. Com muitas mudas. E isso aconteceu depois que eu fiz a decapitação nela. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu cortei ela aqui e ela dá noce de colocar essas mudas todas. Então, eu achei linda. Ela tava ali, né? Pegando sol pleno. Mas agora, com sombrite, né? Ela vai pegar sol, assim. Bastante sol, mas com a proteção do sombrite. Eu queria que ela ficasse bem vermelhinha, né? Mas ainda vou arrumar um cantinho pra ela, pra ela ficar sol pleno. Então, é isso, gente, tá? Por hoje é só. Quando eu... Eu quero colocar umas suculentas grandes, sabe? Mas eu tenho muito medo, porque aqui não tem a lona. Então, eu tenho muito medo de colocar. E eu perder as plantinhas. Elas melarem, né? Então, por enquanto, eu vou me contentando com essas miudinhas, né? Essas pequenininhas. E eu vou curtindo o meu canteiro do jeitinho que ele tá. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É uma atualização que já tinham também me pedido pra mostrar, né? Como é que o canteiro tava depois de tanta chuva que ele sofreu no final de ano, né? Então, ele quase se acabou, gente. Mas várias plantinhas sobreviveram, né? E agora eu vou... Depois eu vou replantando. Vou colocando outras novas e vou estar mostrando pra vocês. Então, ok? Vambora agora refrescar as plantinhas. Vamos dar uma mangueirada. Então, eu vou parando por aqui. Um beijo grande pra todos. Um lindo dia. E até o próximo. Tchau, tchau, gente. Fui.